É isso aí! Salve, salve galera! Beleza com vocês? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Professor Bede aqui, certo? Se apresentando mais uma vez com vocês. Muito obrigado por prestigiar as minhas videoaulas e estamos aqui para dar sequência nas aulas de Hip Hop e Danças Urbanas, Locking Dance! E aí, tem curtido as aulas? Eu sei que você tem curtido, sabe por quê? Porque eu tenho visto os seus vídeos, certo? Vocês, cara, estão mandando os vídeos, um monte de garotinha e garotinha dançando, Locking, parabéns, parabéns! Vocês são demais, vocês são demais! Hoje, eu quero ensinar a vocês, pois, as famosas apontadas ou unconsens, certo? Que são movimentos de braços e você faz a trava da mão com a apontada do dedo. Bom, é isso aí! Apontar o dedo é simples, né? Eu sei que é pecado apontar o dedo para a pessoa, certo? Apontar o dedo. Mas, na dança Locking, quando a gente faz os movimentos de dança, não tem problema algum. Tá legal? Então, é isso aí! Vamos lá? Vamos que vamos! Boa aula, beleza, galera? Então, mãos fechadas, fechadas, apontar o dedo, o indicador, certo? Legal? Então, vamos lá! Com o braço esquerdo, esquerdo, nós vamos apontar para a frente. Boa! Legal? Agora, vamos trocar para a frente. Isso! Agora, os dois, para a frente. E não esqueçam de sempre manter o sorrisão, hein? Sempre mantendo o sorrisão, para a frente, certo? Então, ficou um, dois, três, certo? Sorrisão! Agora, nós vamos apenas abrir os braços. Beleza? Estamos aqui. Puxa, abre. Só que isso é feito rapidamente. Apontou, puxou, pá! Apontou, puxou, pá! Legal? Então, ficou um, dois, três, quatro. Tranquilo, certo? Eu estou fazendo uma contagem aqui, mas é simples, beleza? É só uma contagem para você se manter como se nós estivéssemos com um som aí. Tá legal? Então, agora eu quero fazer o seguinte. Estamos aqui, beleza? Estamos aqui. Vamos jogar braço esquerdo. Ó, coloca a perna direita na frente, por favor. Isso! Perna direita na frente e flexiona. Perna direita e flexiona. Vamos olhar. Olhou? Tranquilo. Braço esquerdo. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Trava. O cotovelo aqui. Só mexe o antebraço. Certo? Legal? Olha aqui. Isso! Então, flexionou. Olhou. Olha a olhada, ó. E braço. Subiu. Tudo junto. Subiu. Tudo junto. Legal. Braço direito. Cintura. Ao mesmo tempo. Legal? Puxou. Troca. Volta. Troca. A perna. Beleza? A trocada. A trocada. Ó. Para o outro lado. Flexionou. Ó. Olhou. Apontou. E a mão esquerda. Cintura. E o sorrisão. Certo? Então, ficou. Um. Dois. Certo? Um. Dois. Três. E quatro. Aqui. Cinco. Trocou. Seis. Sete. E aí, nós vamos voltar aqui. Oito. Ó. A hora que volta a perna, abre os braços novamente. Legal? Beleza? E é isso aí. Rapidão. Rapidão. Só para a gente relembrar. Ficou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Beleza? Valeu, galera. Obrigado por ficar na minha aula. Estamos juntos. Comenta, compartilha. É nóis.